Revisão do tempo, roda a vinheta, porque vem chegando a nossa querida Kelly Martins. Olá, Rude, muito bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, segunda-feira de muito mormaço e de céu parcialmente nublado desde o início da manhã por aqui, viu? Apesar da pancada de chuva em alguns pontos de Três Lagoas na madrugada de hoje, o dia promete ser quente. A temperatura poderá chegar a 35 graus com sensação térmica de 37. E justamente pelo calor intenso, há previsão de chuva também para o período da tarde. O que pode então ajudar a refrescar um pouquinho esse finalzinho do dia, o início da noite desta segunda-feira. Também tem previsão de chuva para outras cidades da região leste do estado, como os municípios de Inocência, Água Clara e também Paranaíba. E terça-feira, tem calorão, mas não tem previsão de chuva na nossa região. Acompanha comigo aqui agora no painel, olha só. Nosso telão aqui nesse momento, nós temos as nossas previsões. Três Lagoas, amanhã uma temperatura mínima prevista de 22 graus com máxima de 34. Paranaíba, 23 de mínima com uma máxima de 33. Apareceria o tabuado, 35 de máximo. Inocência, 32 de máxima. E olha só, Água Clara mínima de 23 e máxima de 34 graus. E já que estamos falando do tempo, do clima, vamos saber como que está lá fora, aqui em algum ponto de Três Lagoas. Nós acompanhamos agora imagens do centro da cidade. Olha só, a rua Bruno Garcia, ali na área central de Três Lagoas. Agora 31 graus aqui na cidade, vai poder esquentar mais tarde. Também vem uma chuva leve aí para poder refrescar esse mormaço e esse calorão. Continue com a gente, é rapidinho o intervalo, mas voltamos já já.